A Unesco, em parceria com a Fundação Ford, vai oferecer uns cursos sobre sistemas internacionais de regulação de mídia para agentes de regulação no Brasil, incluindo o Ministério Público. Então, já foi oferecida à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a possibilidade, via a doutora Gilda Carvalho, de que membros do Ministério Público façam esses cursos que estarão disponíveis. E o Toby vai ser um dos professores no início do segundo semestre. Não vão ser cursos de um mês, mas vão ser... Não, talvez nem tanto, menos, mas o que eu quero dizer é mais aprofundados do que uma palestra de uma hora. E não vou ser específico só sobre direitos da criança e mídia, mas certamente todos esses elementos que foram apresentados aqui rapidamente vão fazer parte de um programa mais extenso e que vai ser oferecido aos reguladores, ao Ministério da Justiça e etc. E, para concluir, do meu lado, acho que não faço nenhuma inconfidência aqui com a Fernanda, qualquer coisa você pisa no meu pé. A ideia, dentro do nosso acordo de cooperação com o Ministério da Justiça, para este elemento específico de, vamos chamar assim, de capacitação ou de qualificação, é ofertar também alguns produtos, nós não decidimos ainda se vão ser cursos à distância, etc., mas que tenham esse componente. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a todos da mesa, a todos os presentes. Meu nome é Rosana Cipriano Simão e sou promotora de justiça do Rio de Janeiro. E, assim, a função do Ministério Público nessa fiscalização da efetividade, do melhor interesse das crianças e adolescentes, às vezes é um pouco árduo. Eu queria ouvir a opinião do palestrante, saber se, tão somente essa orientação aos pais, quanto à classificação indicativa, se, de fato, seria suficiente para coibir algumas violações aos direitos das crianças. Porque o senhor também colocou aqui que nem todos os pais têm a consciência de receber a classificação indicativa e, de fato, proteger os filhos e evitar com que eles, efetivamente, assistam àquela programação. Então, assim, eu queria saber quanto à efetividade da medida, sua experiência em outros países, se é eficaz, basta essa classificação indicativa para que isso venha a garantir os interesses das crianças, ou se pode ser associado com algum outro sistema sancionatório, punitivo, para tentar tornar mais eficaz essa proteção. E a minha segunda questão diz respeito a saber se o senhor, de alguma maneira, faz alguma analogia com relação à classificação indicativa para cinema também. Como é que o senhor entende o assunto? Porque, nesse caso, havendo tão somente a exibição da classificação indicativa, se esse só fato já garantiria a proteção dos interesses dessas crianças e adolescentes. Então, eu agradeço a oportunidade. E eu vou lá ouvir a sua... Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse sistema de classificação é muito importante. É importante ter esse sistema de classificação. É uma parte adicional do sistema, então os pais podem verificar. E no meu país, além desse sistema de idade, nós temos essa classificação de idade também, que é bastante complexo. Mas nós também temos o tipo de conteúdo, a advertência com relação ao tipo de conteúdo. Esse programa é apenas para crianças que têm mais de 14 anos e contém cenas de violência, de insinuação sexual ou linguagens obscenas. Então, além disso, todos esses sistemas de informação são muito bons, mas eu acho que eles não são os que sentem. Eu já mencionei também o caso. Eu imagino que nesse país também milhões de crianças assistem a televisão quando os pais não estão em casa ou não há nenhuma supervisão. Então, aí não podemos esperar, por exemplo, que um jovem de 14 anos responda a essa classificação indicativa. Eu tenho um de 15 e um de 13 e eu posso te assegurar isso. Então, mesmo se os pais estejam presentes, não é muito fácil. E eu me considero ser bastante responsável, mas eu estava falando sobre o Guilherme com isso. E eu estou muito ciente sobre o que os meus filhos assistem. Mas os meus filhos, eles levam também filhos para a escola. E uma vez o meu filho de 10 anos, ele foi para a escola com uma classificação de um filme para 13 anos. Se ele voltou, ele ficou envergonhado, a criança, ou seja, a minha professora disse que era um filme para 3 anos. Bom, eu tinha visto o filme e achei que estava ok para o meu filho. Mas, enfim, eu quero dizer que essa classificação indicativa não é um sistema completo em si. Eles são bons, de qualquer forma, sem dúvida. E também, eu já trabalhei em questões sobre liberdade de expressão no mundo todo. E também a respeito de informação, com segurança nacional, a questões do sigilo e a questão da concessão para jornalistas e assim por diante. Então, eu considero um sistema de grade de programação... Ou seja, não é tão difícil mostrar um seriado um pouquinho depois, ou uma novela. Não quero dizer que não pode ser mostrada, não. Mas eu acho que a barreira que precisamos superar para justificar o sistema, se você precisa equilibrar os interesses, proteger as crianças e não prejudicar a liberdade de expressão, Então, precisamos ter um sistema razoável de classificação indicativa. De vocês, é um pouco complexo, é difícil seguir. Mas o sistema razoável de classificação indicativa, então, prejudica pouco a liberdade de expressão e protegemos mais os direitos das crianças. Então, de fato, para ser bastante franco, eu fiquei surpreso quando eu li o julgamento do seu tribunal com relação a esse caso, porque chamando isso de censura realmente não está correto, não é censura, na minha opinião. E nós estamos aqui para proteger as crianças e não há nenhuma carga. Então, enfim, com relação àqueles testes de restrição, para liberdade de expressão, é fácil de justificar. E também é bastante significativo dizer que não há nenhum caso que tenha ido para tribunais nacionais. Ou seja, ninguém lutou contra essa questão no meu país e na Europa. E as radiodifusoras aceitam o sistema. Então, eles não vão para o tribunal. Os Estados Unidos, sim, de uma certa maneira. Eu sou jornalista, educadora e coordeno alguns programas que relacionam mídia e educação, jornal e educação. É uma curiosidade. Nos países em que o senhor tem estudado essa regulação, o senhor tem percebido que aqueles países em que existe uma alfabetização para a mídia, em que a mídia é trabalhada nas escolas desde cedo, essa classificação indicativa, por exemplo, não necessariamente nos moldes brasileiros, essa discussão é mais fácil e os países já avançaram mais rápido do que no Brasil? Ou ainda não é possível fazer essa relação, porque, efetivamente, nós ainda não temos, em nenhum país do mundo, uma geração de adultos alfabetizados para a mídia? Isso é uma discussão que já vem há muito tempo, mas nós ainda não temos uma geração de adultos formados para trabalhar com a mídia. E a segunda questão vai mais para o pessoal daqui do Brasil, o Unesco e o Ministério da Justiça, de que maneira esse plano de trabalho vai acontecer em relação à educação para a mídia? Quer dizer, a classificação indicativa, a gente já vem, é uma discussão antiga, eu venho acompanhando isso, mas de que maneira vocês estão pretendendo fazer com que essa educação para a mídia aconteça? É uma discussão, é uma bandeira da Unesco e eu tenho curiosidade de saber como isso acontece. Sim, certamente eles ensinam essa alfabetização e os meus alunos receberam também essa alfabetização na mídia e também da internet e também, como vocês podem ver, a questão da internet é até mais desafiadora, porque não é sistema de classificação e não há grade de programação na internet. E eu acho que ainda estamos lutando para saber como lidar com isso, mas precisamos saber que os sistemas têm as suas limitações e eu gostaria de fazer uma analogia. Então, no meu país, eles ensinam a matemática, matemática é uma das disciplinas mais importantes e gastam pelo menos uma hora por dia. E se observarmos a taxa de sucesso de 15, 16 anos na matemática, alguns deles estão saindo muito bem, os meus filhos estão saindo bem. Eu era um professor de matemática antes, na minha outra vida, mas 40% das crianças têm um fracasso e 20 estão realmente fracassando. Então, vamos presumir que esse mesmo tipo de desempenho se aplicasse a essa alfabetização na mídia e não é nada enviesado, mas na verdade nós vamos ter os mesmos 20% das crianças que não vão alcançar uma nota suficiente nessa disciplina. E, provavelmente, vai existir alguma correlação entre essa porcentagem e as crianças cujos pais estão fornecendo menos apoio em casa e menos proteção. Então, não é suficiente por si mesmo. Temos mais três inscritos. Eu diria que se aproximassem, por gentileza, da mesa. Só rapidamente... Eu tinha pensado em tudo aquilo que for de referência, que nós já temos pensado na cooperação, que a gente possa falar ao final. E nós aproveitamos a presença do Tobi. Pode ser nessa metodologia, que é um conjunto de considerações que nós estamos anotando. E aí a gente aproveita essa presença e, na sequência, a gente encerra apresentando as considerações da parceria Unesco-Ministério da Justiça. Temos três inscritos, peço por gentileza que se aproximem e fiquem à vontade. É bom a gente ouvir como as coisas acontecem lá fora, para a gente se dar conta de quanto a gente está atrasado na regulação da mídia aqui no Brasil. Eu sou Roseli Goffman, do Conselho Federal de Psicologia e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. A classificação indicativa foi o resultado de mais de 15 anos de negociação entre os segmentos da sociedade, incluídos radiodifusores, incluídos ministérios da Justiça, principalmente. E eu entendo que o grande ápice dessa negociação entre esses segmentos foi, em 2009, com a Conferência Nacional de Comunicação, que eu acho que a simples leitura dos projetos de tese, cerca de 630 projetos de tese, dos três segmentos envolvidos na conferência, apontaram para diversas soluções que, hoje, andam sendo analisadas pelo Parlamento. A propósito da classificação indicativa é uma das ponderações do Conselho Federal de Psicologia, que realmente a gente acha que há talvez um excesso de faixas que poderiam ser mais sintetizadas, mas nada em relação à facilitação da aplicação e à usabilidade do processo de classificação indicativa, que, por incrível que pareça, coincide em cerca de 98% das autoclassificações das radiodifusoras e em relação à classificação do Ministério da Justiça. A outra coisa que o Mr. Tobe nos diz, que eu acho muito saudável, são as questões de que essas regulações estão implantadas na maioria dos países democráticos e que os avanços aqui no Brasil são muito tímidos, são muito pálidos. E esse processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, ele tira uma das características que todos os brasileiros têm que se submeter à pena quando cometem algum ilícito, menos os radiodifusores. E o que é a sua opinião a propósito dessa questão? Obrigada. Muito obrigada, doutora Roseli. A pedido do próprio Tobe, nós vamos passar a organizar em três blocos para facilitar, a partir de agora, a organização das respostas. Então, eu pediria que os próximos dois que já se manifestaram, por gentileza, tomem a palavra. E, na sequência, o Tobe vai apresentar as considerações sobre as três questões. Olá. É bom? Sou Gésio Passos, sou do Coletivo Intervoz, organização que luta pelo direito à comunicação no país. O Tobe já falou aqui, deu uma resposta, uma pergunta, que os radiodifusores dos outros países do mundo, eles aceitam esse processo. Então, eu queria perguntar a ele se não houve, em algum momento, algum processo judicial em relação a isso, algum questionamento ou não, por parte dos radiodifusores, diferentemente do que ocorre no país. E, como ele fez um estudo recente sobre o cenário da comunicação no país, ele tem uma opinião por que os radiodifusores brasileiros não aceitam democraticamente esse sistema. Outra questão relacionada à classificação indicativa, do conteúdo da classificação indicativa. Em outros países, esse conteúdo vai além da programação artística. Se no jornalismo ou no esporte, também existe essa preocupação. No Brasil, agora, entrou na TV aberta as lutas marciais mistas, que eles estão chamando, que, a priori, eles não estariam dentro da política de classificação indicativa. Como é que outros países lidam com essa questão? Outra questão é em relacionamento aos países que têm um sistema de corregulação, em que a autorregulação é realizada no conteúdo. Então, eu queria saber se há alguma contestação da parte da sociedade em relação a essa autorregulação realizada pelas empresas e como se soluciona nesses países. Já que, no país, hoje, a gente tem um único setor que tem uma autorregulação, dita autorregulação, que é a publicidade, que, em nenhum momento, houve o pleno da sociedade e que está em xeque a todo momento pela sociedade civil. Onde, de fato, ela não tem nenhuma aplicação válida e não respeita nenhum dos direitos constitucionais, direitos humanos. Enfim, o CONA, o órgão regulador da publicidade brasileira, é muito inexpressível e é citado toda hora como exemplo dos rádiofusores para uma política de autorregulação brasileira. E, para a última parte, em relação ao que você fala do problema da vinculação, da regulação ao executivo no país, a gente da sociedade civil também defende para a criação de um órgão regulador das comunicações que abrange todo o setor das comunicações no país, inclusive com a participação da sociedade civil. Acho que é fundamental o próprio Ministério da Justiça entrar nessa discussão, já que a gente está trazendo um debate sobre uma nova legislação, um novo marco regulatório das comunicações no país, e que se crie um instrumento efetivamente atendo à sociedade. Porque, dentro da área das telecomunicações e da comunicação, as duas agências que a gente tem hoje, tanto a ANSIN, que é a agência de cinema, e a ANATEL, a agência de telecomunicação, não tem nenhum espaço para a sociedade civil participar. A agência de cinema que lida com o conteúdo é mais fechada que a agência de telecomunicação. Então, se a gente enfrenta até esses órgãos ditos independentes, de fato, eles são independentes da sociedade civil, porque do mercado ele está vinculado, do governo ele está vinculado, já que todos os órgãos são indicados pelo governo. E não tem nenhum instrumento, de fato, no país, de aproximação da sociedade civil. Então, acho que a gente tem que ter a busca da independência, tem que ser a busca da pluralidade. E esses órgãos têm que atender a toda a sociedade, e não a setores, igual acontece hoje no país. Olá, Toby, meu nome é Fabio Staib, eu sou pesquisador e consultor de liberdade de expressão e regulamentação da mídia. E você fez uma ponderação sobre as cinco faixas, de certa forma, uma crítica à ideia de que o sistema deveria ser simplificado. E eu gostaria de fazer, com três argumentos, uma certa defesa do sistema de classificação, pelo menos na aplicação no Brasil. E talvez a primeira delas seja que o sistema de classificação, apesar de haver várias faixas, ele foi feito através de um processo deliberativo muito exaustivo e muito demorado para ser encontrado. Nesse sentido, apesar de talvez não ser uma situação ideal, não ser o mais simples, exigir uma certa explicação, eu acho que ele respeita o processo deliberativo de construção daquela política. E, nesse sentido, poderia ser aplicado um tempo e, depois, se fosse o caso, revisto. O segundo argumento seria as particularidades da televisão brasileira. Talvez no Canadá, na França, na Inglaterra, não existe o mesmo sistema no horário noturno, onde você tem quase que uma autorregulamentação da TV aberta em horários de horas, historicamente devido às novelas. Está mudando com a concorrência, existe uma tolerância de 15 minutos para mais ou para menos, mas, mais ou menos, que o horário nobre da televisão se regulamenta através de slots de uma hora e uma hora. E, nesse sentido, o horário de 14, 16, 18, diz, de certa forma, respeito a particularidades do caso brasileiro. E, o terceiro argumento, diz respeito à forma como a gente vê a sanção que é colocada. A gente imagina que, quando você faz uma classificação, você pune o conteúdo inadvertido, jogando ele para um horário mais tarde. Por outro lado, a gente pode ver, na verdade, como uma reward, como um benefício que é dado a quem se isenta de colocar um conteúdo inapropriado e, portanto, ele é colocado em um horário mais nobre. Eu fico imaginando, por exemplo, a programação matinal do Brasil, onde eu consigo ver programações, seleção de desenhos, que, em vez de ir para 14 anos, vão para livre ou 10, justamente para poderem estar na programação matinal. Nesse sentido, a sanção não é necessariamente uma punição, mas uma recompensa a quem segue os padrões que estão definidos de uma forma ou de outra. Muito obrigada, Tobi, pela palavra. Muitas perguntas complicadas. Eu acho que essa questão do porquê que existe essa relutância em aceitar a regulamentação dos radiodifusores, eu acho que isso se deve ao fato de que eu estive no Brasil, estudei a situação aqui, mas muitos de vocês são especializados no sistema aqui, mas só ao fazer uma comparação do Brasil com outros países, tem fatores históricos que devem ser levados em consideração. Vocês têm uma história extensa, vocês tiveram um período de ditadura, que também teve um impacto na legislação, e talvez vocês consigam ver que há países que ainda têm problemas com a implementação desse sistema. E eu diria que há outras questões que devem ser levadas em consideração. Há uma característica marcante aqui na América Latina. Podemos dizer que no México, na Argentina e em muitos desses países, há uma ecologia muito comercial por trás da radiodifusão. No Canadá, por exemplo, que é na Europa, nós temos serviços públicos fortes na área de radiodifusão, nós temos também setores comerciais e privados muito ricos, esse setor é muito desenvolvido. E aqui vocês têm um sistema que é dominado, é monopolizado, que tem, que já interagiu de maneiras muito complexas com o governo, porque não é tão independente do governo quanto em outros países. Isso é uma característica que existe em muitos países da América Latina. Eu acho que há valores americanos sobre a liberdade de expressão que permearam aqui o sistema de vocês, e isso é diferente do que vemos ocorrer no Canadá e na Europa, onde, por exemplo, nós... Havia influências mais fáceis de controlar nas mensagens que estavam sendo disseminadas. Isso era mais fácil na Europa do que nos Estados Unidos, e isso pode ter tido um impacto no sistema. E muitos dos radiodifusores aqui também gozaram de muitos privilégios, e eles não querem abrir mão desses privilégios. Então, há muitos fatores como esses que devem ser levados em consideração. Eu já me reuni com muitos difusores aqui, e eu acho que eles estão, de fato, preocupados com o controle governamental. E, como eu disse, eu passei os últimos 20 anos de minha vida lutando contra esse tipo de prática. Eu acho que a democracia é muito forte aqui, é muito estável, eu não acho que exista uma ameaça, mas não é algo que possa ser ignorado. Essa questão de notícias e esportes, no meu país, e em muitos dos países que visitei, eu não consigo me lembrar o número exato, mas a questão dessa programação restrita, esses horários de programação restrita. Isso se aplica a todos os tipos de programas. Se você vai mostrar um noticiário, você não deve divulgar material que não é apropriado para a criança. Se você quer mostrar material inapropriado, você mostra em horários mais tarde, à noite. Então, se existem esportes que não cumprissem essas exigências, então vocês deveriam levar isso em consideração. Mas, quando vemos a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, a permissão para a censura, para proteger as crianças, só cobre o lazer público, aqueles programas de lazer público, quando você observar o artigo 13E dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, não permite censura prévia de notícias, mesmo para a proteção de crianças. Eu acho que a classificação indicativa não é uma censura prévia, na minha opinião, não é uma censura prévia, mas, ainda assim, ainda temos que ter esse foco nesse entretenimento público, esse caráter de entretenimento público do conteúdo que está sendo disseminado. No que se refere da co-regulação, vai parecer um pouco irritante para vocês, mas funciona no Canadá. E eu acho que também funciona na África do Sul muito bem. Não há reclamações, mas eu diria que existem muito poucas reclamações por parte da sociedade civil sobre o sistema. Tivemos o presidente, daquele conselho autorregulatório, ele foi presidente desse conselho por 20 anos, eu conheço ele por muito tempo, e ele era um bom líder, ele conseguiu tomar boas decisões, e o sistema funcionou. Claro que tinha uma música do Dire Straits, uma letra do grupo Dire Straits, da banda Dire Straits, e ela não foi considerada apropriada porque era machista a letra da música. E eles diziam que aquilo não poderia ser mostrado para crianças, ou a música não poderia ser tocada para crianças, ou eles deveriam criar uma versão apropriada da música para crianças, e muitas pessoas não aceitaram muito bem aquilo. Mas, de forma geral, a maior parte das pessoas aceitam o sistema, tanto os radiodifusores como a sociedade civil. Novamente, eu acho que se vocês levarem em consideração a história de vocês, vocês podem ver que, à medida que os radiodifusores são muito assíduos ao combater esses sistemas de controle, e, por outro lado, a sociedade civil também tem muita força. Então, existe um certo confronto que é difícil de solucionar. Em termos de... Eu não sei se eu entendi a última pergunta. Eu acho que é ótimo, se utilizarmos um organismo independente de regulação, a sociedade civil deveria estar envolvida, claro, eu concordo. E, diferentemente do que vocês têm para a telecomunicação ou outras áreas, eu acho que não é muito difícil implementar um sistema como esse. Eu acho que o Brasil tem todos os fatores políticos, sociais e culturais que são necessários para a implementação de um sistema mais simples e abrangente. Mas eu gostei que vocês tenham discordado da minha opinião. Isso é ótimo para os debates. O que eu gostaria de enfatizar é que é o processo. E, obviamente, se vocês passam por um processo como esse, temos que respeitá-lo, obviamente. Não podemos passar por um processo de consulta abrangente e depois dizer ah, não, foi ótimo esse processo, mas eu não acho que seja pertinente, então não vou respeitar essa consulta pública que foi feita. Eu não acho que exista, obviamente, existem especificidades no mercado brasileiro, mas nessa questão específica, eu não acho que exista uma diferença significativa em termos dos programas que estão sendo divulgados no Brasil e em outros países. Nós todos temos novelas, eu sei que vocês são reconhecidos mundialmente pelas novelas de vocês, mas, de qualquer forma, eu não acho que existam diferenças muito significativas. E eu acho legal também essa questão de recompensar os radiodifusores ao invés de sancioná-los. Mas eu ainda assim não vejo como isso justifica esse sistema com tantas camadas que vocês têm em sua programação. Eu tenho crianças de diferentes idades, mas eu acho que é muito difícil implementar uma programação tão segmentada. Eu também gostaria de enfatizar mais uma questão que está relacionada com uma das perguntas e eu também acho que é bastante relevante neste caso, que se refere ao fato de que, na maior parte dos países, os sistemas são relativamente permitidos. Ou seja, eles permitem conteúdo de teor bastante questionável. não quer dizer que eles estão simplesmente protegendo ou sendo protetores excessivos. Os Estados Unidos são um país curioso, porque são muito rígidos no controle de nudez, por exemplo, quando o seio da mulher foi exposto. Ah, ninguém se importa se um dos meus filhos estivesse assistindo, eles não iam se importar tanto. não era uma coisa de cunho sexual. Em qualquer outro país, eles não regulariam esse tipo de conteúdo. Mas nos Estados Unidos, se você usa um palavrão, isso não é permitido. Apesar de ser permitido em algumas letras de músicas, mas ainda assim não deve-se utilizar palavrões no conteúdo. Mas se avaliarmos a questão do Canadá, no que se refere a conteúdo racista, daí o sistema canadense é bastante rígido, e nos orgulhamos disso. Mas, de qualquer forma, esses sistemas são bastante simples. E eu acho que isso também faz parte da justificativa por trás do sistema. Se estivermos protegendo excessivamente as crianças, eu acho que os radiodifusores ficariam mais chateados e não aceitariam tão bem o sistema. Claro que existem desafios. Eu não conheço qualquer tipo de caso que tenha se levado a tribunais internacionais, mas existe um caso nos Estados Unidos onde estão discutindo a questão do controle de conteúdo indecente. A emissora Fox está disputando a ideia de que deve-se regular conteúdo de teor indecente. É uma questão que foi levada ao Supremo, e o Supremo concordou que os padrões de controle de conteúdo de teor indecente estavam indo contra o primeiro artigo da Constituição americana. Então, houve uma questão muito polêmica por trás desse conteúdo de teor indecente. Mas, de qualquer forma, eu acho que a maior parte dos radiodifusores e também a emissora Fox concordaram. Mais alguma questão? Podemos passar já as considerações? Passo, portanto, a palavra ao nosso diretor adjunto, o doutor Davi, caso queira apresentar algumas considerações, e ao nosso parceiro, o Guilherme Canella, na sequência. Bem, agradecer a presença de todos aqui, especialmente a presença do nosso palestrante de hoje, Tobi. Acho que é sempre interessante a gente ouvir, especialmente ouvir que se exerce classificação indicativa em todos os lugares do mundo, principalmente os países democráticos, que a liberdade de expressão é, antes de tudo, um direito individual, um direito do homem e do cidadão, e que, muitas vezes, ela acaba sendo confundida com um direito de expressão empresarial. E é interessante a gente observar, na fala do Tobi, esta colocação de que, algo que a gente já sabia, o ministro hoje colocou muito claramente, o fato de que, normalmente, as liberdades não são absolutas. E o caso da liberdade de expressão, ela sofre algumas restrições, efetivamente, para que nós possamos viver em comunidade. Então, acho que é bastante interessante, bastante proveitoso, especialmente nesse momento, no Brasil, a gente ouvir essas colocações. Com relação, eu acho bacana também o fato de a gente questionar o próprio trabalho que faz. Então, quer dizer, nós temos aqui, na classificação indicativa, nestes seis anos de classificação indicativa, nos termos como ela se coloca, a partir de 2006, nós temos uma construção interessante, e uma construção que, até agora, nos parecia eficaz para algumas coisas. E, efetivamente, a gente observa que isso nós já, até mesmo a partir da consulta pública de 2010 e 2011, nós já percebíamos que existe uma certa dificuldade prática mesmo, Tobi, Tobi tem toda razão na análise, existe uma certa dificuldade prática de se levar a efeito todas essas limitações tão estreitas de horário, ou seja, uma limitação de horário que vá de hora em hora embora, e isto tenha, de certa forma, uma peculiaridade da nossa construção e da forma como a TV brasileira acabou se estruturando, ainda assim, há uma certa dificuldade, principalmente quando é necessário, por algumas razões, se reclassificar uma novela ou um determinado programa que tenha que mudar de faixa horária. Isso, economicamente e comercialmente, é bastante difícil para as emissoras. Tem acontecido e, nesses seis anos, inclusive, a gente tem a oportunidade de verificar que alguns programas foram subindo mesmo a grade horária. Programas humorísticos que faziam piada com homossexuais, por exemplo, subiram um pouco. Programas humorísticos que faziam piadas com sexualidade também subiram de gradação ou de horário de exibição. Então, quer dizer, isso, de certa forma, foi, de alguma maneira, regulando. A gente observa também, quer dizer, quem vê o dia a dia da televisão, ou quem vê só o dia de hoje da televisão, não observa esse crescimento na regulação que nós temos hoje, ou seja, que existe, de certa forma, uma mudança nesses seis anos de classificação indicativa, principalmente após o advento do manual da nova classificação indicativa, e que nós, através hoje do guia prático, a gente tenta objetivar ainda mais. Com relação à corregulação, eu acho que é muito interessante que nós possamos introduzir essa discussão, especialmente, isso está dentro do nosso projeto de cooperação técnica com a Unesco, mas, efetivamente, nos termos em que se encontra hoje a Constituição brasileira, nós temos, de parte do Poder Executivo, nós temos a obrigação de seguir a lei, ou seja, existe uma determinação que esta regulação seja feita pelo Estado. Então, quer dizer, mudar isso envolve uma mudança constitucional, que, no momento, para nós, em um curto espaço de tempo, é algo difícil de se fazer, no mínimo difícil de se fazer. Mas, de qualquer forma, enquanto não se faz isso, o que a gente pode fazer? Nós já temos feito esta questão de sempre rediscutir os critérios de classificação, ou aproximar esses critérios da sociedade, levar oficinas de classificação indicativa, tanto para emissoras como para produtores de cinema e para as universidades. Queremos ampliar essa ideia de discutir, efetivamente, o que nós fazemos com a sociedade toda. E esse é um projeto que a gente vem trabalhando e vai trabalhar em conjunto com a Unesco. Eu acho que é um pouco essa a colocação, especialmente, nós estamos muito felizes pelo dia de hoje, tanto por esta conversa e essa oportunidade de, novamente, rediscutir o nosso trabalho e, efetivamente, chamar alguém de fora, com tanta autoridade no assunto, com tanto estudo no assunto, nos mostrar os diversos caminhos que existem por aí. E, com certeza, a solução brasileira será uma solução peculiar, uma solução própria, como, efetivamente, própria e peculiar é a nossa sociedade. Obrigado. Aproveito também agora para pedir algumas considerações finais do nosso convidado especial dessa tarde de debates, o professor Tove, e depois para o nosso colega Guilherme. Pode ser? Por favor, Tove. Eu acho que já falei muito. Eu só gostaria de reiterar que eu acho que é muito impressionante os debates que foram travados aqui no Brasil. Vocês realmente estão discutindo essas questões em profundidade. E, no Canadá, nós temos uma democracia muito estável, mas nós não paramos para pensar tanto nessas questões. E esse debate realmente é muito encorajador. Eu acho que vocês vão conseguir progredir e desenvolver com bastante sucesso. Eu estou muito otimista. Primeiro, antes de mais nada, agradecer de novo o convite do Ministério da Justiça para a gente poder estar apresentando para vocês as linhas gerais desse acordo de cooperação técnica que acabamos de assinar. E, rapidamente, comentar algumas das perguntas que foram feitas em relação ao acordo. O acordo, para cada um dos temas que nós estamos pensando em debater, ele começa sempre com um elemento de mapeamento das posições dos diferentes atores. Então, eu acho que, nesse momento, nós não temos respostas conclusivas, por exemplo, Cristiana, sobre a questão da educação para a mídia, porque o primeiro produto do acordo nesta área vai ser mapear um pouco o que, efetivamente, nós podemos fazer. É claro que nós temos algumas ideias que já estão postas ali, mas elas serão checadas nessa relação com todos os atores envolvidos. Então, isso vale para a discussão de autorregulação e corregulação, vale para todos os outros elementos que estão no acordo. Evidentemente que existe uma questão que nos parece que é quase que líquida e certa, é o fato de que a Unesco, a Conferência Geral da Unesco, acabou de aprovar um novo modelo curricular para a área de educação para a mídia. Então, parte do interesse do governo brasileiro, até porque o Brasil também participou da aprovação desse documento em Paris, é verificar como é que nós podemos ajudar a sociedade brasileira a incorporar este documento que tem uma série de possibilidades. Mas, repito, este acordo de cooperação técnica, como não poderia deixar de ser, seja pelo método com que trabalha as Nações Unidas, seja pelo método com que o Ministério da Justiça sempre trabalhou o tema da classificação indicativa, a cada momento a ideia vai ser consultar os atores envolvidos para saber exatamente por onde a gente caminha, fazendo mais sentido, porque a ideia é que isso seja uma coisa não interna, mas para os atores, para o setor privado, para a sociedade civil organizada, para os professores. Então, se eu não cometi nenhum ato falho de esquecimento, acho que essa foi a nossa ideia desde sempre na construção do acordo. E a nossa pretensão é que, a cada tema novo, a gente possa organizar simpósios como esse para poder debater com vocês por onde as coisas estão indo e com todos os atores envolvidos, para que isso tenha um processo de construção interessante. Na verdade, nada muito diferente, repito, do que foi o processo da classificação indicativa e do que as Nações Unidas acham que é relevante para a construção de um debate plural, transparente, que envolva, e diverso, e que envolva os atores pertinentes. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Tobi, muito obrigada, Davi, por essa tarde. A nós, do Ministério da Justiça, que recebemos esta oportunidade de compartilhar de uma pesquisa que revela um contexto internacional de um cenário que é amplo. E aí, eu acho que cabem alguns esclarecimentos, porque a pesquisa tangencia não só o aspecto da classificação indicativa, mas o próprio modelo regulatório. E, no caso brasileiro, acho que esclarecer o que compete ao Ministério da Justiça, mas sem deixar de registrar que o próprio tema da regulação brasileira, e, em especial, no que tange ao principal ponto abordado pelo Tobi, que é a discussão de um processo de regulação da mídia independente, já vem sendo apresentada uma discussão pelo Ministério das Comunicações, e, portanto, o governo brasileiro já está construindo aí, pelos Ministérios das Comunicações, um modelo a ser apresentado e discutido em conjunto com a sociedade. Bom, como esse tema foi amplo, é importante ressaltar o que cabe, portanto, ao Ministério da Justiça, que é exatamente a política pública de classificação indicativa. E, nesse aspecto, dizer que, inclusive, no âmbito da própria cooperação técnica, mas também como uma agenda do Ministério da Justiça, em especial da Secretaria Nacional de Justiça, a quem compete à construção desse modelo, dizer que um tema que entra para a nossa agenda de diálogo é exatamente pensar num formato de um espaço institucional que, hoje, possibilite um diálogo social para o aprimoramento da política de classificação indicativa. Esse é um tema que o Secretário Nacional de Justiça já vem colocando na nossa agenda, em diálogo com o ministro, exatamente porque, a partir da institucionalização desses espaços, nós teremos condições de, permanentemente, dialogarmos sobre mecanismos, critérios, modelos avaliativos e, até mesmo, mecanismos de monitoramento que possibilitem o fortalecimento dessa política em um franco diálogo com os nossos parceiros regulados, não só no campo da TV, mas também no campo da produção de vídeos e cinema e dos jogos eletrônicos, que são produtos também classificados pelo Ministério da Justiça. E, ao mesmo tempo, nesse formato, permitir que avanços possam ser conquistados, cada vez mais, no que tange ao fortalecimento da política de classificação indicativa. E, na certeza de que a nossa cooperação técnica estabelecida com a Unesco, nesse momento, possibilitará também que estudos técnicos, estudos comparados, tal como esse produto, fruto do trabalho realizado pelo teu centro, e que nós, brevemente, já apresentaremos para todos, é porque a pesquisa está em inglês, foi recebida nesta sexta-feira, nós vamos, agora, providenciar a tradução e, já de imediato, disponibilizar o fruto desse estudo, a consulta e a todos os interessados, não só nessa temática, mas a sociedade brasileira em geral, e dizer que temos uma grande expectativa de que esses avanços, esses estudos e esse conjunto de produtos que serão gerados dessa parceria, certamente estarão à disposição, não só do Ministério da Justiça, mas desse corpo interessado na política de classificação indicativa, que envolve toda uma rede articulada da sociedade civil hoje, e, ao mesmo tempo, os nossos parceiros que apresentam seus produtos para um processo de classificação. Acho que é importante lembrar também que, dentro desse bojo da nossa cooperação técnica com a Unesco, um dos objetivos é, de fato, de mudar o patamar no que tange, em especial, a apresentação e pactuação de novos indicadores, a construção de modelos avaliativos que estejam permeados por esse conjunto de comparações, estudos e até mesmo aprendizagem com boas práticas internacionais já produzidas. E dois focos também relevantes, para além do tema da educação para a mídia, que o Guilherme tão bem falou, estão na agenda desse processo, desse nosso projeto de cooperação. Um deles é o próprio fortalecimento dos mecanismos de co-regulação. Esse, acho que, tal como abordado na fala da Roseli, na fala do Davi, na fala do próprio Fábio, esse é o modelo que tem dado certo, no caso brasileiro, e isso as nossas estatísticas internas provam, que, cada vez mais, os nossos mecanismos de co-regulação e de auto-regulação têm se consolidado e têm se apresentado, portanto, responsivos ao modelo brasileiro, e essa resposta positiva no campo da internalização desses critérios e do modelo atualmente construído, revelam exatamente a nossa capacidade de diálogo e a relevância, até mesmo, do fortalecimento desses mecanismos de auto-regulação que nós temos consolidado no âmbito da política de classificação indicativa. E, ao mesmo tempo, paralelo a esse pilar do fortalecimento, desse modelo auto-regulatório, também o fortalecimento das redes protetivas e das redes de monitoramento da sociedade civil em torno do tema da classificação indicativa. Portanto, o mecanismo que nos possibilite fortalecer essas redes, mapear essas redes parceiras da classificação indicativa nacionalmente, estão hoje colocadas como uma das estratégias previstas na nossa cooperação técnica internacional com a Unesco, na certeza de vermos, acho que, num breve período de tempo, avanços que possibilitem a cidadania e o fortalecimento da agenda da classificação indicativa, não só em torno do conceito da liberdade de expressão, mas, em especial, em torno da proteção da infância e da adolescência. E gostaríamos, nesse ato, acho que já fizemos inúmeros agradecimentos, dizer que esse é o formato da nossa política, esse é o formato que a política pública da classificação indicativa vem tomando, ao longo desses anos, da sua construção e da sua consolidação. Um espaço de permanente diálogo, um espaço de permanente reflexão e tenho certeza que a nossa tarde de hoje, com as considerações, os estudos que foram apresentados pelo TOBE, com essas considerações que foram trazidas à mesa pelos parceiros históricos da classificação indicativa, que, neste ato, estiveram representados pela doutora Raquel Nesquier e, até mesmo, as considerações da nossa parceria, já se consolidando com a Unesco, revelam que esse é um tema caro à sociedade brasileira e, portanto, merece a sua mais devida atenção na sua proteção e, ao mesmo tempo, na difusão dos seus mecanismos de funcionamento. Portanto, lembramos, nessa tarde de hoje, mais uma vez, da relevância da nossa campanha de classificação indicativa, que vai à rua hoje com a parceria das TVs públicas e privadas e, num segundo momento, já numa parceria pré-estabelecida com as redes nacionais de cinema, entra numa segunda etapa de difusão da nossa campanha com as redes de cinema. E lembramos de um outro relevante produto discutido e apresentado nessa tarde de hoje, que é exatamente o novo guia prático da classificação indicativa. Essas são ferramentas que potencializam e fortalecem a nossa política. E, nesta tarde, não só de apresentação e de lançamentos oficiais, nós lembramos que novos instrumentos estão agora nas mãos da sociedade brasileira para que possam lançar mão cada vez mais do seu direito à informação no que tange à proteção de crianças e adolescentes. Deixo um agradecimento especial à Rede ABC pela transmissão ao vivo dessa nossa tarde de debates e, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Ah, sim, lembramos a todos que, nesse momento, vamos recepcioná-los com um coffee break. Por favor. Você acompanhou ao vivo a palestra do canadense Tobe Mendel, Proteção de Crianças e Adolescentes e a Regulação da Mídia, Perspectivas Internacionais e a Garantia da Liberdade de Expressão. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti